Música Canal 8 e o programa Letra e Música Aqui diretamente no Jockey Club Onde está rolando a Super Festa, Loucos por Festa Com a participação especialíssima da banda nacional Nath Roots E a gente vai bater um papo Agora com o Alexandre, tudo bom Alexandre? Bem, prazer Prazerzão Conta pra gente logo aqui do Canal 8 Como é estar voltando a Teresina em menos de um ano E a galera zona ansiosa pela banda Pra curtir o som mais tarde Muito legal, né? A gente demorou 10 anos pra ver a Teresina tocar E aí quando veio também já emendou um show no outro, né? Quando vier a galera quer mais, né? Verdade E a gente estreou num festival muito bacana, né? Que foi o P.O.I. Pop E hoje a gente vai ter a oportunidade de tocar hoje Com as bandas locais E a gente fazendo um som aí também nesse palco legal Um lugar bem bacana também Bom, Nath Roots tem 10 anos de carreira e 6 CDs gravados Esse último CD, Reggae Power Ele é um misto de músicas Desde o primeiro CD, desde 97 Vocês resolveram juntar todas as músicas Conta pra gente Vocês acham, você acha aí que esse CD realmente Esse ano é o ano do poder do reggae Reggae Power Vocês acham que a banda mesmo teve o poder esse ano? Como é que é? Não, eu acho que o Nath Roots transcendeu o reggae Então pra nós A gente tem um público já que Já não é só mais o público do reggae, né? Então não dá nem mais pra gente falar Que foi o ano associar muito Nesse sentido No sentido de exposição O reggae É o ano do reggae O Nath Roots é hoje uma banda que Muita gente chega pra gente Pô, eu gosto de Axé Mas gosto de vocês Eu gosto de rock Mas gosto de vocês Então a gente fica satisfeito Né? De ter esse respeito de todo mundo E a gente vai lançar um disco Em 2008 A gente teve um 2007 Sem dúvida Como você falou Bastante bacana E acaba sendo bom pro reggae em geral Não é? E em 2008 A gente tá preparando realmente Um CD Que Na nossa opinião Vai ser um marco pra gente Porque O reggae power foi um marco pra gente Porque Abriu Uma nova perspectiva Dentro do som Que a banda já fazia Que era aquele reggae Né? O tradicional E agora A gente tá vindo Com o reggae power Uma coisa mais dançante E tem um reggae também Uma certa inovação Bom, eu queria que a hora que tu dissesse O que é que tu acha Dessas bandas de reggae Que não surge nem a galera Moçada curtindo Juntando a galera Juntando a amiga E fazendo reggae Fazendo reggae por aí Qual a dica que tu dá também Pra essa galera nova? A dica é Fazer o que você tá afim de fazer Né? Não se Não se prender a rótulos No reggae é muito comum Você Porque o fulano ou ciclano Vai achar que você não é roots Aí você fica preso Num rótulo E isso vai prejudicar Com certeza a sua carreira No futuro Então Faça o que você tiver afim Se quiser misturar Maria Isabel Carne Seca Com reggae Você vai Garante que isso é uma coisa legal Né? Ah, com certeza Bom, então deixa agora Um recado pra galera Do Canal 8 Quem sabe Já com planos de voltar Aqui a Teresina Obrigadão aí Primeiramente A Teresina Né? E O Canal 8 Também pelo espaço Vocês E muito obrigado Mas aqui no Jockey Club Ainda tá rolando Muita coisa boa Fica aí com as imagens É isso aí galera Feliz Natal E um ótimo ano novo Pra você Canal 8 2008 É do Canal 8 E um ótimo ano novo Você é filho da terra Da diva Dada pro seu Deus A nome dos meus filhos Não será a riqueza Do seu Do seu O chama que me sobe Olha o que é belo Tudo que faz bem Contrarem suas palavras Minha liberdade não pertence ao rei Mas o amor pode chegar E iluminar E morrer Quando o coração está cansado de ver Vai passar mais ao ver se eu for Vai passar mais ao ver